Salve, salve família, muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um daqueles de jogando um jogo de futebol clássico. E hoje temos FIFA 2010, olha esse menu família, olha isso, olha essa relíquia, FIFA 2010 lançou pra Playstation 2, se eu não me engano. E confesso que eu nunca joguei, vai ser a primeira vez, sim. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nos times. Então, por exemplo, tem o Chelsea aqui, o time da época do Chelsea, tinha o Peter Cech, a gente já viu isso no pé de 2010, né? Vários jogadores aqui, mas aqui no FIFA é um pouco diferente o overall dos jogadores, por exemplo, Drogba 85, Lampard 87, Balak 84, era um baita de um timão. Essa é a verdade, o Chelsea da época, mano, tinha um Alex brasileiro, olha quem tá aqui também, mano, Teco, que tinha jogado no Barcelona, depois foi pro Chelsea, se eu não me engano não foi isso. Enfim, esse time aqui do Chelsea era muito forte. Não é à toa que em 2010 eles não foram pro Mundial, posso ter errado também, né? Melhor não falar muito. Olhando o Arsenal, tinha Arshavin, tinha aquele volante brasileiro Denilson, Van Persie, Fabregas, Walcott, que na época era uma grande revelação, nunca vingou. Quem mais aqui na reserva? O Gilberto Silva ainda estava aqui? Já tinha saído, eu acho. Ou eu passei e não vi. Vela, mano, tava aqui, ó. Era uma revelação também na época. Hoje ele joga nos Estados Unidos, se eu não me engano. Nasri, eterna revelação. O Arsenal cheio de revelação que não vinga, né? Sempre assim, mano. O Manchester United, por sua vez, tinha aqui, Barbatov, Runei com 87, Nani, 67, já tinha se mandado para o Real Madrid. E vamos lá ver o Real Madrid da época então, né? Ah, mas peraí, vamos ver o Brasil. Olha só, Atlético Paranaense. Ô louco, era licenciado. Ney, Carlão, Chico, Valência. O atacante era Alex Mineiro e Marcinho. Que da hora. Vamos ver o Flamengo da época aqui. O goleiro Bruno. Caramba, o Bruno jogava no Flamengo na época. Léo Moura, Álvaro, Ronaldo Angelim, Juan. Lateral esquerdo, Cleberson, Maldonado, Williams, Everton. Tinha o Denis Marques no ataque e o Imperador estava no Flamengo. Caramba, mano. 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, se eu não me engano. Até o Petkovic estava aqui ainda. Enfim, acho que o torcedor flamenguista olha para esse time e não tem muita saudade, não. Eu tô olhando aqui, o Vasco não tinha parceria, o Grêmio também não. Então, apesar disso, pelo menos, eram os jogadores oficiais. Checo. Caramba, eu lembro desse cara, mano. Souza. Max Lopes, jogou no Vasco depois. Estava aqui, ó. 77 de over. Souza também era bravo, 77. E o Santos, que tinha nada mais, nada menos que... Paulo Henrique Ganso aqui com 74. Madson. Tinha também o Cleber Pereira, metia gol pra caramba. Neymar na reserva aqui com 73 de overall, mano. Isso é louco. E vamos ver aqui Barça. Dani Alves, 86. Olha o Messi aqui, mano. Bem na ponta, né? Xavi, Touré, Inês, Henry. A gente viu isso no PES. Esse time aqui era muito forte. E o Real Madrid, que tinha Cristiano Ronaldo, Kaká, Raul Benzema na frente. Marcelo aqui já jogava. Sérgio Ramos, Cacilhas, 90. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha aqui numa partida. Lembrando que eu vou fazer o modo aqui, ó. Do modo carreira. Domingo, provavelmente, tá? Essa semana deve sair o modo carreira do Fã 2010. Fiquem ligados. A gente fez o Rumo ao Estrelato do PES 2010 semana passada. Agora chegou a vez do FIFA. Também tem esse modo carreira jogador. Seja um pró, clube e seleção. Ok, legal. Dá pra tentar também. Inclusive tinha até arena. Vamos dar uma olhadinha na arena do Fã 2010, então, família? Bora com o Chelsea aqui. Só pra gente ver, então, a arena. Olha isso. Que gráfico, hein, manos? Ultra HD. 4K é pouco pra isso. Eu posso escolher o tipo de treino. Ah, falta, pênalti. Deixa eu ver aqui, falta. Primeiro vamos mandar livre. Vai, vamos mandar livre. Que isso, mano. Olha essa jogabilidade. É o Drug Bar. É o Drug Bar. Olha esse gráfico. Como é que dribla aqui, mano? Aqui. É tudo aqui no analógico. Chuta. Só pra gente ver. Opa. Metemos um golzinho aqui. Eu sei que é treino. Aqui corre. Ô, louco. Fake shot. Ele dá? Dá não. Dá sim. Cuidado, cuidado. Caramba. Volta, goleiro. Vamos ver. Nossa, tentei dar por cima. Não deu certo, não. Ah, até que eu não tô achando ruim, não, mano. Olha, batida no cantinho. Eu tô gostando do que eu tô vendo. Deixa eu ver agora o modo aqui de treino. Falta. É bom que eu não escolhi onde bater, né? Lampard. Ô, louco. Passou meio longe, né? É aleatório. Esse é o problema. Eu não escolho onde bater, não. Eu queria bater na frente da área. Tem como eu escolher? Tem aqui posições, ó. Deixa eu ver qual é a posição 6. Não, não gostei. Ó, 5 já dá pra tentar mandar aqui diretaço. Vamos tentar. Bora, Lampard. Você batia bem. Bateu, foi fraco. Mais de frente ainda, família. Bora. Solta o pé, Lampard. Eu acho que é por ali, hein? Eu acho que é por ali, mano. Bora. Ai. Mais uma tentativa. Salvamos. Passou perto. Aqui é totalmente de frente, mano. Aqui mais ou menos. Será que vai? Isso aqui é longe, né? Ai, na trave. Mano, quase. Você é louco. Mais uma tentativazinha. Acho que foi forte agora, hein? Até que não. Pegou na barreira. E pra finalizar aqui, eu vou bater uns pênaltis. Vou botar o Drogba. Foi o Lampard? Como é que eu não... Enfim. Não consegui selecionar, mas tudo bem. Vamos com o Lampard mesmo, que ele bate bem. Caraca. Dá uma olhada na rede, mano. Ai, eu tenho que agarrar também, maluco? Pô, irado essa câmera atrás do gol. Deixa eu ver agora. Vamos, ó. Drogbazinho no meio. Bora pegar com o goleiro de novo. Ar chavinho. Ai, mano. Quase. Agora o Anelka. Caramba, bateu bem. Mais uma tentativa de pegar aqui com o goleiro. Autorizado. Boa, mano. Eu sinto que o goleiro é bem livre pra pegar aqui. Eu gostei pra caramba dessa câmera de trás aí do gol. Comendo o que vocês acharam, mano. Bala aqui. Nossa, o goleiro catou. Achei bem da hora. Gol deles. Bom, deu pra dar uma olhada geral aqui na arena. Última batidinha. Maloudar. Vai, Maloudar. Confere. Não deu. Vamos fazer uma partida. Eu vou pegar o Chelsea mesmo. Eu gostei desse time do Chelsea. Bom que mudou tudo aqui, né? E vamos jogar aqui contra a Inter de Milão. Deixa eu ver o time aqui. Se tá tudo certinho. Eu só vou fazer o seguinte. Vou tirar o Maloudar. Se bem que ele é ponta, né, mano. 82. Não é ruim, não. Esse Maloudar. Aí eu vou botar o Deco. Ah, eu quero jogar com o Deco. Vai. Vou botar o Deco pra jogar de alguma forma. Se não é Maloudar, vou botar o Anelca lá na ponta, mano. É, vou mexer tudo mesmo. E vamos pro jogo. Vamos ver a entrada. Tudo certinho. Dá pra mexer aqui nas táticas. Ok. Até que tá bonitinho. Ó os uniformes. Mano, esse uniforme do Chelsea, né, velho. Com esse... Com esse recorde. Quem que foi aquele jogador ali, mano? Comemorando. Ó o Júlio César. Tá aí o nosso time. Começa a partida. FIFA 2010, família. Relíquia total. Agora pra cima fazer um gol. Olha o mapinha como fica também. É meio que 3D, né. A posição dele. Ah, Anelquinha. Acho que nessa época, mano. Eu não gostava de FIFA. Só gostava do PES. In Eleven, não sei se... Não, acho que já era PES, né. Só que teve uma época e... Eu não lembro se foi do 2007, 2008, até 2012. Eu fiquei meio afastado dos jogos de futebol. Porque eu não tinha videogame. E meu PC não era bom pra rodar jogo. Então teve vários jogos de futebol que eu perdi. Esse aqui eu acho que eu cheguei a jogar uma vez na casa de um amigo meu, mano. Olha a batida. Pegou bem, Júlio César. Mas tô gostando. Tô gostando. Bora, Ricardinho Carvalho. Tentar roubar aqui no carrinho. Boa. Comenta aí se você já jogou o FIFA 2010. E lembrando que 2010 foi o ano da Copa do Mundo. Então, provavelmente teve ou um jogo de Copa do Mundo. Ou uma DLC. Mas acho que na época eles lançavam o jogo mesmo de Copa do Mundo novo. Agora a Nelka atrás pro meio. Tem tal de fora da área. Caramba, mano. Tá fechada a Inter, velho. Eto'o na frente. Olha esse time, mano. Vamos, Neco. Caramba, eu quero achar espaço aqui no Ash, mano. Só nos fake shots. Boa roubada. Passeado. Agora, boa bola. Lampard. Tame. Vamos ver a comemoração. Eu não conseguia controlar. Lampard marca. Esse informe era muito estranho. Pelo menos aqui no jogo tá muito estranho. Ele dominou e soltou o pé sem chance pro Júlio César. Bora pegar. Vamos. Boa jogada. Vai, Drogbazinho. Entrando no drible lá. Olha isso, Drogba. Opa. Olha essa animação, mano. Os Lampard arrumando a bola. Júlio César. Só de olho. Vamos lá. Vamos mandar aqui o Lampard bater. A gente acabou de treinar, Lampard. Você vai fazer. Confia. Nope. Olha a batida aí, ó. Lá vem a Inter. Driblou. Meu goleiro pegou caramba. Pinter Cech. Que defesa, mano. Se manda, Lampard. Boa jogada, mano. Boa bola. Vai passar no meio. Ai, não consegui. Acabou o primeiro tempo. Estamos ganhando de 1x0. Mas, geral, até que eu estou gostando do jogo. Vamos tentar fazer mais algum golzinho aqui no segundo tempo. Comenta aí o que você está achando que foi 2010, se você nunca tinha visto. Se você já viu e já jogou, comenta aí se está rolando uma nostalgia. Passei errado. Parece que o Inter de Milão melhorou bastante. Pô, jogada, mano. Se manda em si, hein. Boa bola. Ai, quase, velho. Vou tentar fazer uma falta violenta aqui, mano. Agora. Ah, não. Agora. Não consigo acertar o carrinho. Pegou o goleiro. Galera, muito importante. Antes que eu me esqueça. Nossas lives estão retornando. Vão acontecer na Twitch. E vai ser terça-feira e quinta. Uma e meia da tarde, tá? Então, já sabe. Siga o nosso canal lá na Twitch. O canal mais safado da Twitch. O link está na descrição, tá? Já anota aí no seu celular. Terça-feira a gente está lá. Tabelinha rolando aqui. A vontade. A vontade. Drogba. Tentando fazer a finta aqui. Boa, Drogba. Vamos chutar. Faltou a curva. Dequinho, fez a finta. Se manda, Deco. Tá. Que nervoso que eu não consigo driblar. Ó o Maicon brasileiro. Saiu bem no meio de dois. Eto. Escapou. Boa. Boa, time. Vamos. Enfiada. Tem que jogar pelos lados, eu acho, mano. Porque pelo meio está difícil. Tentando roubar a bola dele. Eles estão tocando bem a bola. Ah, quase. De novo, quase. Boa jogada. Tem que fechar. Linda tirada. Boa. Cuidado. Será que rola aqui? Vamos, vamos, Drogba. Se manda, Drogba. Botou na frente. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Calma. Faz o cruzamento. Dequinho abaixinho. Tá acabando a partida. No fim, não consegui marcar mais nenhum gol. Ó a batida. Quase pegou o Júlio César Lima. Ó, ele foi no golpe de vista. Lampard. Vai acabar, vai acabar. Cuidado. Nossa, passei errado demais. Boa jogada do Deco. Toca no... Aqui. Olha a batida de primeira. Pegou o Júlio César, mano. Que paulada. Que defesa. A gente tem um escanteio ainda. Lampard. Dá o tapinha. Não deu. Uma falta violenta. Consegui. Mais uma. Tamo quebrando tudo na final. Eita. Tá. Quase fechou o pau aqui, hein. O juiz não acaba nunca. Já pode apitar, juizão. Já pode apitar. Já pode apitar, juizão. A pita. Pênalti. Não. Não. Ashley foi expulso, velho. Snyder sofreu o pênalti. Já era pra ter acabado, juiz. Vamos lá. Peter, check. E Milito. Milito. Ah. Quase que eu peguei. Peter, check. Ficou pistola, mano. Quase. E vai acabar agora. Agora acaba. Caramba, o juiz não acaba, mano. DJ Drogba. Drogba. É infinito. Parece o PES. Só que... No PES tem que ficar perto da área. Aqui não, ó. Acabou depois de um milhão. Depois que eles empataram, vocês acabaram, né, Donnie? Bora fazer um pênaltizinho, então. Vamos com o Lampard. Bateu. Bateu bem. Bateu bem. Júlio César. A batida. Ai, de novo. Júlio César não. Peter, check. Confundi. A Nelka dá uma coçadinha como não quer nada. Que isso, a Nelka. Lá, vem Milita. Ele já marcou um jogo. Marca de novo. Drogba. Aqui é confiança. Por que eu tô perdendo tudo, mano? Peter, check. Balotelli. Putz. Acho que deu ruim pra gente. Bora. No meio, no meio, no meio. Tá lá. Tem que pegar dois. Snyder, o camisa 10. Jogava muito. Nossa, eles não perdem, mano. Acabou? Acabou-se. Perdemos os pênaltis. Tomando aquele gol bobo no final e agora os pênaltis a gente não conseguiu. Bom, o final também foi de pênalti, né? Bom, rapaziada. Esse foi aqui o rejogando FIFA 2010. Na verdade, pra mim, foi a primeira vez jogando, cara. O que vocês acharam do FIFA 2010? Comentem aí. E qual deve ser o próximo jogo clássico? PES 2011? Eu acho que sim, hein? Vou fazer a sequência como eu falei pra vocês. E, como eu disse também nesse vídeo, vamos jogar aqui os dois modos, tá? Ou seja, um profissional e também o modo carreira. Vamos ver como eram esses modos no FIFA 2010. Deve sair a semana, se não semana que vem. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.